Tudo bom, pessoal? Começando aqui mais um Rentabilidade, nosso bate-papo mensal. Antes de começar, vou me apresentar. Fiz algumas lives, me chamo Marcos Neves, sou responsável pelos produtos, risco, enquadramento, liquidez aqui na Vitrio, agora Empiricus, desculpa. E estou muito bem acompanhado com o JP e o Caio, o Kiki está nas suas merecidas férias, e o Jojo, como o Felipe Miranda até falou na última live que a gente teve. Está muito pegado no BTG, então está assumindo novos compromissos. Logicamente, ligado ainda a Empiricus também, mas a gente está começando, vocês vão começar a ver mais a nossa cara nas lives, em todas as apresentações que a gente faz. Depois, o JP é responsável pela gestão e ajuda muito o Kiki no dia a dia dos ativos diretos. E o Caio também, ele faz o Funds of Funds, o relatório inspirado nos relatórios de melhores fundos, e também é o braço direito do Kiki nessa parte do dia a dia, tocando o Funds of Funds. Entrando aqui no mês de junho, foi um mês de novo bom para os nossos fundos, igual o mês de maio e o segundo trimestre ali do ano de 2023. O ano, como eu falei na última live que eu fiz, a gente pode meio que separar o ano em dois. Então, teve o primeiro trimestre, que foi um primeiro trimestre um pouco nebuloso, tanto no mercado offshore quanto aqui. Então, era uma troca de governo, todo mundo não sabia muito bem como é que o novo presidente iria se comportar. Então, o pessoal estava com um pouco de medo para tomar certas posições. E lá fora, teve toda a crise bancária, medo de recessão nos Estados Unidos. Então, foi um trimestre complicado. E a partir de abril, a gente começou a ver o mercado andando, o Copom já sinalizando nas atas que a inflação estava um pouco controlada, tentando chegar na meta da inflação, o que indica que pode ter um corte de juros. A ata de junho foi uma ata positiva vista pelo mercado. Então, os gestores começaram a sinalizar que muito provavelmente teria o corte dessa taxa de juros. Ainda não sabem muito bem se 25 ou 50 bips, mas que vai ter um corte, parece que a probabilidade é alta. E isso, logicamente, ajuda muito os nossos fundos no ativo de risco. E agora, falando um pouco do offshore também, o S&P teve a maior alta do ano. Então, subiu 6,47. Então, foi a melhor alta do ano, a maior alta do ano. O que a gente não viu muito nos nossos fundos, porque teve uma depreciação do dólar. Então, os nossos fundos que têm exposição cambial acabaram, eles pegam a alta do S&P, mas é um pouco vindo para baixo nessa queda do dólar. O real se apreciou muito porque, como todo mundo fala, o Filipe Milano sempre fala, o mercado também fala, o Brasil é um dos melhores emergentes, ali junto com o México. Então, tem uma taxa de juros controlada e uma taxa de câmbio. Eu acho que, interrompendo o Marcos um minutinho, a gente começou a ver um pouco disso lá fora, acho, na opinião dos analistas, principalmente americanos, mas já teve alguns europeus. Acho que um caso aí que fez até um burburinho no fim de tweet no último mês foi o Robin Brooks, que é o economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais. E ele traçou um monte de cenários em que o Brasil é o cavalo que vai puxar os investimentos emergentes lá fora. Ele está bem otimista com isso. E ali refletiu, acho que uma parte que já está se movimentando lá fora e que pode ser um driver de fluxo gringo na nossa bolsa e até na nossa renda fixa, aumentar um pouco do carry. Isso é bom, porque, como todo mundo fala, o Brasil é um pedacinho ali do oceano. Então, se vier um fluxo estrangeiro para o Brasil, é consenso e mercado que isso leva a bolsa a performar bem. E um ponto importante lá no Fed foi que eles fizeram a pausa do ciclo. Então, depois de 10 altas, eles mantiveram... É uma parada técnica que eles falam para analisar o mercado. Provavelmente virão uma ou duas altas posteriormente. Mas eu acho que foi importante também para dar uma acalmada nos mercados. E basicamente é isso. Agora, eu acho que a gente pode entrar um pouco nos indicadores. Vou passando um a um, se o Caio e o JP quiserem comentar um pouco mais a respeito. O CDI, no fechamento de junho, tem 1,07. No ano, é 6,50. Então, o ano e os seis meses aqui é a mesma coisa. É o fechamento do semestre. O IDCOTS, que reflete a Treasury quando está pagando lá fora a renda fixa americana, caiu menos 5,54. Isso muito é impactado pelo dólar, menos 7,35 no ano. E uma B5, que são aqueles títulos indexados à inflação, que tem um vencimento até cinco anos. É muito próximo do CDI, 1,05. Mas no ano, ganhando aí 7,04. Esses títulos são um pouco menos arriscados, porque a queda de juros afeta, mas como o prazo é pequeno para o vencimento não ter um impacto tão grande no preço do ativo, a gente pode ver no IBA B5+, que em junho já está dando 3,37. Então, aquela parte mais alongada da curva. Então, quando há uma queda de juros, isso se reflete muito no preço, dando expressivos 14,91 no ano. Então, ganhando muito do CDI. Aí, depois, o JP até vai entrar no detalhe, que a gente tem fundo de inflação longa, a gente tem fundo de inflação curta. O Caio vai comentar um pouquinho nos FOFs, como isso impactou também. A gente tinha uma posição grande em inflação longa no FOF e multistratégia. Aqui, o dólar, como eu comentei, menos 5,63 em junho e menos 9,22 no ano. Então, essa apreciação que o real teve pela melhora do mercado, pela visão melhor do estrangeiro, teve aquele risco de cauda que foi tirado um pouquinho, dado do arcabouço, mas foi um papo mais do mês passado. Mas eu acho que ainda influencia nesse dólar que a gente está. O ouro caindo 6,21. Então, teve uma queda boa em junho, uma queda grande em junho. JP depois é o responsável também pelos fundos de commodities. Ele vai entrar um pouquinho no porquê disso. Bitcoin subindo 6,12 em junho e uma alta grande no ano de 65,70. Lembrando que isso é em reais, então... Sempre lembrando, considerando essa drástica queda de 5,54, que foi alta para o dólar. Então, isso acaba impactando bastante os indicadores. Ibovespa saltando 9%, com 7,61 no ano. Não sei se o JP quer falar um pouco, mas o Ibovespa, ele é um índice ali que tem alguns pontos negativos nele, porque tem ações que têm muito peso ali. Então, Petrobras tem muito preso, Vale tem muito preso. Acho que aí cabe até uma observação, acho que o Marcão levantou uma bola legal, é que a gente está tendo aí uma situação bem peculiar no Ibovespa hoje, que a gente tem em Vale, que é um papel que, nas últimas grandes altas do Ibovespa, acompanhou essa alta, e é um papel que se depreciou esse ano. Ele até teve um momento aí de alta no começo do ano, mas depois ali com a piora do cenário chinês, o papel voltou para a casa dos R$65,00. Então, a gente já está falando de uma bolsa com 120 mil pontos, sem a colaboração de Vale. Então, que assim, uma qualquer melhora na China, ou uma resprecificação maior do mercado brasileiro, a gente pode ver esse papel de volta nos R$85,00, R$90,00. E aí, esse papel sozinho, que é responsável por 13% do índice, pode trazer uma alta bem bacana junto aí do resto da bolsa. Exato. Se a gente olhar, muito do que foi a elevação do Ibovespa, se dá a situação interna do país. Tanto é que o Small Caps, antecipando um pouco do que o Marcos ia falar, subiu R$13,26 no ano. Então, boa parte dessa alta ali foram decorrentes dos ativos domésticos ali, que muitos dos gestores estão expostos dentro de suas carteiras, principalmente os fundos long-only. Ótimo. O S&P aqui, 500, uma alta de 0,23, foi o que eu falei, uma alta, teve quase 6% em dólar, mais de 6% em dólar, só que quando a gente vê no real dessa impactada negativa, MSI andou de lado, 0,09 em junho, no ano positivo em 4,18. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, performando bem em junho, então, muito, essa queda de juros é benéfica para os fundos imobiliários, então, a gente vê uma melhora, o fundo imobiliário vem sendo bem impactado ali nesse último ano, um ano e meio, e agora a gente está começando a ver uma performance positiva, no ano já está subindo 10,05, então está batendo o CDI. E Small Caps, como o Caio comentou, em junho ele ficou até abaixo um pouquinho do Ibovespa, normalmente, por ser mais volátil, as ações que estão ali tendem a performar mais num cenário de queda de juros, só que no Ibovespa multiplicado pelo ciclo doméstico tem essa alta maior em junho, mas no ano ali você pode ver que o Small Caps subindo 13,26. Tá bom? Agora a gente vai entrar um pouco nas famílias de fundo, então a gente vai começar com o Caio, a primeira família que a gente vai entrar é a Superprevidência, eu vou passar a rentabilidade aqui de 1 a 1 e depois o Caio vai pincelando ali os principais vetores positivos e os negativos para explicar a performance dos fundos. Superprevidência, 3,69 em junho, é 9,67 no ano, então superando o CDI, então gerando o Alfa tanto no ano quanto em junho. Fof Superprevidência bem em linha com Superprevidência, 3,60 em junho, 9,43 no ano. Também é importante sempre salientar que ganhar do CDI sempre é uma tarefa árdua, ainda mais com o CDI a 3,75 e esses fundos estão conseguindo nesse ano superar e bem o CDI, então é um ponto muito positivo para os nossos fundos. O 9 Superprevidência, 3,03 em junho, uma performance ótima e no ano também 7,89, também superando o CDI. Super conservador, Superprevidência conservador, 1,51 no ano, 1,51 em junho, 6,07 no ano, então ele teve um pouquinho atrás do CDI no período, depois o Caio pode até comentar o porquê dessas diferenças entre os fundos. SP Multimercados, 1,66 em junho, 23, no ano, 5,06, então teve uma queda aí, ficou abaixo do CDI no ano, só que nesse mês ele conseguiu recuperar. FOF SP Arrojado, então aqui já é um fundo um pouquinho diferente, aquele 70% alocado em ações, 30% em inflação, ele rendendo 7,11 em junho, perdendo do Ibovespa, mas no ano ganhando de sobra do Ibovespa, muito por conta dessa posição também em inflação que ele tem, e mesma coisa o FOF SP Ações, 8,89 em junho, chegando perto do Ibovespa, só que no ano tendo uma rentabilidade de 15,13%. Eu vou passar por cá, são os pontos bem por cima, os fundos de ações do mercado perfumaram muito bem, dado o Ibovespa, small caps que andaram bastante nesse mês, e os multimercados foi o que a gente sempre fala, talvez os gestores estavam ainda não convictos das posições, tem muito fundo que não conseguiu pegar essa pernada importante de junho, e por isso talvez o multimercado ele não tenha tido uma performance tão alta como outros fundos aqui que a gente pode, sei lá, mas o Caio vai falar muito melhor das principais posições do fundo e o que gerou alfa nesses fundos. A indústria como um todo sofreu com resgates ao longo dos últimos 6 meses, 12 meses, e por consequência o fundo conservador foi um dos que acabou batendo o benchmark ao longo do mês, só que no ano ele acaba perdendo muito por conta do movimento que aconteceu em março, principalmente por conta de Americanas e Light, o que fez com que ocorresse a abertura dos exprés de praticamente diversos ativos de crédito e por consequência os fundos sofreram. Isso acabou gerando tanto um impacto negativo dentro da nossa carteira e também um fluxo de resgates dentro da indústria. Isso impactou, reverberou por toda a indústria. Em termos de ganho, um dos principais ganhos que o Marcos comentou foram os títulos de inflação, principalmente os mais longos, e isso refletiu na carteira pela alocação no Cadima B, que tem essa alocação em títulos de diversas durations, e por consequência, além desse ganho, o modelo de trend following acabou capturando um pouco mais de alfa. O Cadima Ima B teve uma rentabilidade de 4,10 ao longo desse período. Indo para os fundos multimercados, isso o Marcos também já entrou no detalhe, mas a indústria acabou sofrendo. Isso tanto por conta de resgates, mas o grande ponto aqui é sobre a convicção dos gestores em respeito das posições que eles têm ou tiveram ao longo dos últimos 6 meses. A janela dos últimos 6, 12 meses não é tão bonita, poucos fundos acabaram superando o benchmark ao longo do período, o CDI, que está bem alto, e muito se deve por conta dessa incerteza em relação aos posicionamentos. Um ponto que a gente tem visto recentemente é uma posição ligeiramente comprada, um net comprado ali em bolsa e em juros ainda não tem muita convicção. O que a gente tem visto são posições um pouco aplicadas aqui no Brasil. Como grande vetor positivo, a gente tem os fundos nesse mês, os sistematizados, os sistemáticos, como no caso da Canvas e do Giant Prev, a Canvas obtendo uma alta de 3,68, enquanto a Giant teve uma alta de 3,33. Do lado oposto, a gente tem a SPX, que nos últimos meses não tem capturado muito bem esses ganhos, teve uma perda de 1,83. Muito se deve às posições um pouco negativas, principalmente sobre juros e ações. Se a gente for para o lado das ações aqui, tanto o Superprev arrojado quanto o de ações, eles não bateram o benchmark no mês. Isso ocorre um pouco por conta das posições dos fundos long-base, que não tem tomado uma exposição muito grande em bolsa. O que a gente tem visto em média ali é um cerca de 70% de exposição. Então, eles não capturam toda a alta que a Bolsa entregou esse mês. No ano, eles acabam batendo. E o grande destaque aqui dentro dos portfólios de ações aqui foram os fundos Brasil Capital e Moult, com papéis como Cozã, Petrobras, Rap Vida e Carrefour. A gente teve uma mudança recente nas Superprevidências com aumento de exposição em bolsa e em crédito também, já falando nos portfólios multi-estratégia. Então, a gente decidiu reduzir um pouco de caixa e aumentar essa parcela alocada em bolsa em torno de 4%, 5% e 1% ali em média, mais ou menos, na parte de crédito privado feito pela alocação em algo. Ótimo. E eu acho que a mensagem importante é isso. Teve esse problema que o Caio citou da crise de crédito ali no começo do ano, mas acho que a gente já acertou a mão e a gente está vendo os fundos performarem e performando bem. Então, acho que sim, o segundo trimestre com essa queda de juros, talvez esses fundos consigam performar do jeito que a gente sempre quis, a gente passou uma dificuldade nos meses anteriores, só que agora fica claro que está gerando o alfa bom nesse período. É, e até o nosso, assim, bem colocando mais um destaque também, o nosso fundo, o Superprevidência, o Multimercados, completou seis meses agora durante o mês de junho. ele obteve uma performance acima do CDI ao longo do período, perdeu um pouco no ano que mostra um pouco esse cenário bem desafiador para os gestores multimercados, dado que ele é um fundo que possui grande parte, isso quer dizer, 100% da carteira dele alocada em fundos multimercados. Ótimo, obrigado. Agora a gente vai entrar nos multigestores, as famílias dos melhores fundos. Muito parecido também com o Superprevidência, a cabeça é muito parecida, a gente tem mais fundos aqui, então vou passar um a um também, é o FOF Melhores Fundos Multistratégia, em junho deu 3,17 e 7,33 no ano, nosso principal fundo é dessa família, então superando o CDI também, superando no ano o CDI em 0,84, é o FOF Melhores Fundos Ações, em junho dando 7,69, então perdendo do Ibovespa, mas no ano subindo 13,44, então foi um acerto, a gente ganhando 5,82 de alfa sobre o índice, FOF Melhores Fundos Multimercado, subindo 1,20 no mês, superando o CDI no ano, 3,90, perdendo do CDI, FOF Melhores Fundos Conservador, subindo 1,23 em junho e 4,86 no ano, FOF Melhores Fundos de Retorno Absoluto é o nosso fundo para investidor qualificado, então o fundo, ele é mais volátil, então ele investe em fundos mais alavancados, então em junho ele deu 2,10, então superou bem o CDI, mas no ano ainda tem uma performance de 1,50, então está ficando atrás do CDI por conta de algumas alocações que o Caio depois ele pode aprofundar melhor, FOF Melhores Fundos 9,10, nosso fundo de incubadora de gestores, 2,70 no mês, superando bem o CDI, 5,97 no ano, bem próximo ali do CDI, FOF Melhores Fundos Global, tendo uma queda de 3,64 no ano, em junho, e uma queda de 3,18 no ano, esse fundo, ele é impactado pelo dólar diretamente, então essa performance negativa é explicada por isso, e o Melhores Fundos Global Equity, indicador MSI, também é que ele ficou em linha, o indicador caindo 0,62 em junho contra 8,20 no ano, então no ano ainda com uma performance positiva e acima do Benchmark, e o Melhores Fundos Blend, que é uma, é uma parcela, para o investidor geral, uma parcela aplicada no FOF Melhores Fundos e uma parcela menor dado a restrição no exterior aplicada no FOF Melhores Fundos Global, dando 2,15 em junho e no ano, 6,22, bem perto também do CDI, e todos os fundos com uma performance boa em junho, tirando os fundos que têm exposição cambial que sofreram com essa desvalorização do dólar, e o Caio vai entrar mais no detalhe. Em termos dos fundos locais, que alocam majoritariamente em fundos locais, a gente teve uma, muito parecido com o que acontece no universo de previdência, título de inflação longa tendo altas bem expressivas, principalmente as alocações em bolsa. Uma diferença aqui na parte de ações é a alocação também em mult, em pátria, quer dizer, que a gente aloca tanto nos dois, mas o pátria aqui foi um destaque, tanto com posições em tenda como em localiza também. Dentro dos multimercados, também os sistemáticos foram os que mais ganharam dinheiro, e na parte negativa, além do SPX, a gente conseguiu, a gente acabou observando também uma queda dos fundos da capital, principalmente por conta de posições também em juros. O retorno absoluto, como o Marcos falou, ele está com uma performance abaixo do CDI ao longo dos últimos seis meses, isso se dá muito por conta da posição do mês de março, que foi bem crítico ali para diversos fundos do mercado. A gente tem grandes gestoras performando abaixo do CDI, a gente pode citar casos como Vinland, SPX, Capitalo e Vista, que estão abaixo do CDI do período. Então, e como ele é um fundo mais arrojado, ele tem esse solavão que são um pouco mais fortes mesmo, mas muito se deve a esses movimentos. O grande destaque dele ter ganhado esses 2,10 ao longo do mês foi a alocação em REACH, que entregou uma alta de 10,43, muito por conta de posições como Smartfit e COSAN. Dentro do universo de novas ideias, do universo incubador, a gente também observou altas muito expressivas de fundos de long buys, como o caso da Norte e do Alpha Key, que entregaram retornos bem próximos ao Ibovespa, cerca de 9%. O Norte entregou 7,98. E do lado oposto, a gente tem uma novata aí, que é a externa, que entregou um retorno de menos 2,60, grande parte por conta dessa visão mais negativa sobre bolsa, então posições vendidas tanto no local quanto no universo global. Indo para o global, a gente tem os dois fundos em dólar capturaram o Alpha, ganharam dinheiro ao longo do mês, só que o dólar acabou impactando seriamente o retorno dos dois. A gente tem grande parte dos ganhos vindo da parte de equities concentrada basicamente em Estados Unidos, isso fez com que o Global X tivesse uma queda de 0,62, apesar dele ter obtido ganhos no longo do mês em dólar, muito por conta do Morgan Stanley e o Ed Wood, que são duas alocações que alocam nos Estados Unidos que tiveram altas de 8,73 e 7,85, então altas bem expressivas em dólar. O global acabou também surfando esse mesmo movimento, só que teve uma queda mais expressiva de 3,64 porque essa alocação em bolsa ela percentualmente é menor dentro do portfólio. O Blend é uma mistura, acabou capturando esses 2,16 muito por conta da alta dos melhores fundos. Muita estratégia. Perfeito. Agora vamos dar uma folga para o Caio, vamos entrar aqui com o JP que ele toca os fundos de ativos direto. Entrando nos fundos de multistratégias de ativos direto, o principal, mais conhecido Carteira Universa em junho teve uma alta de 1,27 então ganhando do CDI o que é importantíssimo para a recuperação desse fundo no ano 6,06 ainda um pouco abaixo do CDI mas a gente achando que está no o portfólio está bem investido para tentar superar o CDI aí no segundo semestre. Carteira Universa prévia 1,88 em junho então batendo bem o CDI no ano 7,46 também superando o CDI em quase 1%. Renda Extra está voando em junho 5,03 no ano 13,52 Kit Brasil que é um fundo que aposta no Brasil e aposta em ações brasileiras na renda fixa então também está surfando essa bonança dos mercados subindo 3,71 no mês 9,07 no ano Money Rider Head Fund em junho caindo 4,07 também muito em conta da variação cambial no ano caindo 5,40 porém ficando acima do benchmark dele Universal Rider Blend muito parecido com o FOF Melhores Fundos Blend é uma é uma alocação separada no Money Rider e no Carteira Universa esse fundo está dando 0,82 em junho 5,27 no ano AWP também outro fundo com exposição cambial menos 4,62 no ano com 6,85 de queda Global Real Return Previo um fundo de previdência 1,90 em junho 9,54 no ano então o fundo está perfumando bem esse ano batendo no mês e no ano o CDI e o Essencial Moderado que é uma coletânea de diversos fundos da casa em junho subindo 1,92 e no ano 5,58 ainda abaixo do CDI mas também com a melhora desses fundos aplicados provavelmente se Deus quiser a gente chega no CDI o JP vai pincelar as principais posições e o que ele quer pontuar que deu essa rentabilidade positiva para a maioria dos nossos fundos bom acho que falando de muita estratégia e os multimercados locais a gente não vai escapar do cenário que o Marcos colocou muito bem no começo todo esse cenário de melhora local queda dos juros longos valorização do câmbio então acho que dois fundos fáceis a gente falar é do nosso carro-chefe um dos carro-chefes pelo menos o Carteiro Universo que teve ali os seus principais ganhos no book de renda fixa e de ações e principalmente no de ações o book de ações hoje compõe 30% da carteira do fundo e dentro desse book a gente pode destacar as ações de Mitre que foram um dos grandes acertos desse ano que subiram só nesse período 25% nesse período de junho então o fundo que está se mostrando muito bem acertado a gente aqui no futuro já um pouquinho alguns dias depois no final do mês a gente já teve algumas cotas interessantes do fundo também então a gente acha que a gente vai conseguir terminar o ano de forma muito positiva acho que renda extra caminha na mesma direção mas é um fundo que hoje tem 35% do portfólio em renda fixa especialmente em NTNBs e NTNFs mais longas então o fundo está um pouco mais pré e conseguiu surfar essa queda nos juros longos com uma folga legal acho que só vale um comentário aqui do Money Rider acho que a gente voltar um pouco para o offshore que apesar da queda do fundo de 4% a gente pode ver duas coisas nisso primeiro que o fundo está em reais do jeito que a gente está olhando então em dólares a gente ainda teria uma cota de 1,60 1,50 positiva se a gente considerar que o dólar caiu ao longo do mês 5,63 mas acho que o principal ponto que a gente pode trazer uma coisa que o Jojo até comentou no mês passado é de que o Money Rider está performando de forma muito próxima ao AWP que é um fundo que eu acho que é bem legal a gente ter como referência dos grandes head funds do mundo e ele tem uma concepção de alocação bem semelhante do Money Rider então a gente vê que pelo menos está em boa companhia e aí o AWP é para profissional então é um público mais restrito então o Money Rider agora é um fundo para qualificar então a gente consegue ampliar a base de investimento com certeza agora passando pelos fundos que mais performaram então é a parte boa de falar são os fundos de renda variável local então a gente tem surpresas aqui muito boas não surpresas eu acho que é uma a gente já vinha montando posição para surfar esse cenário todo que a gente apontou no começo então e eu acho que a gente surfou então oportunidade de uma vida subindo 9,29 em junho então ganhando o Ibovespa e no ano 8,67 também acima do benchmark então uma notícia ótima oportunidade de uma vida breve 8,76 em junho com 7,21 no ano uma performance um pouquinho abaixo do oportunidade de uma vida questão de legislação ali que impede de fazer algumas coisas microcap alert é o nosso fundo que está sendo mais comentado no momento então subindo 23,36 em junho uma performance extraordinária um alfa de 15,19 sobre o Small 11 então é inacreditável que a gente conseguiu nesse mês com esse fundo e no ano subindo 40,66 gerando o alfa de 27,40% então uma performance do primeiro semestre que a gente tem que tirar o chapéu Mabe também performando muito bem 11,82 superando bem o Ibovespa e no ano também superando rendendo 11,77 dividendos 7,84 um pouquinho abaixo do Ibovespa mas no ano uma rentabilidade considerável também 12,58 então quase 5% acima do Ibov Long Buys esse aqui não é Longoli mas 6,83 em junho então exatamente por não estar sempre alocado talvez não consiga performar tanto igual ao Ibovespa e no ano 3,76 então aí está um pouquinho atrás Market Makers um fundo lá do pessoal do Tiago Salomão tocado pelo Matheus é 8,18 em junho então um pouquinho abaixo do Ibovespa mas no ano 12,63 então acima quase mais de 5% do benchmark Deep Value 7,18 em junho e no ano 4,69 e o Ibovespa Index é o fundo passivo que só segue o índice ficou 8 bips só abaixo do Ibovespa esse mês 8,93 mas no ano 8,20 ganhando 0,60 do índice que ele segue e o JP vai pincelar eu acho que o grande carro-chefe foi o Microcap mas ele vai falar as ações que reformaram para dar essa retabilidade com certeza acho que falar um pouco até do que o Felipe sempre fala Empiricus é uma casa que ela nasceu cuidando de equity acho que nesse momento de recuperação da Bolsa isso tem ficado claro a gente teve alguns acertos importantes na alocação começando ali pela oportunidade de uma vida o destaque vai para a Mitri o fundo o optar de uma vida ele é a parte de renda variável do Universa então a gente tem esse mesmo papel se destacando acho que no Microcaps é mais uma vez a gente comentando sobre a posição destapar que é a principal posição do fundo um ativo que subiu aí só no último mês mais de 60% então de todos os ativos que a gente tem em todos os nossos fundos é o ativo que mais subiu no mês e é uma alta impressionante talvez aí o ativo que tenha mais subido no ano se a gente olhar quase os nossos fundos foi tiro certeiro você acertou na mosca e aí por último o Mab que é uma carteira que ela tem algumas ações que não estão nos nossos portfólios algumas escolhas mais específicas no fundo e também se mostrando acertadíssimas acho que a gente pode destacar a posição em Sendas Grupo SBF BTG e COSAN que são todas as ações que subiram mais de 15% e estão entre as principais posições do fundo então mais um motivo para comemorar Então é isso é isso que o JP falou é importantíssimo dá para ver nessa rentabilidade que quando o mercado ajuda a gente consegue estar na vanguarda e performando muito bem nossos fundos de ativo de risco então a gente consegue talvez se antecipar mais com o mercado e surfar essa onda e foi o que foi demonstrado aqui a gente quase em todos os fundos batendo o benchmark entrando agora na parte de renda variável no exterior tem o nosso fundo Money Ride Head Fund Ações Dinâmico caindo 1,88% em junho 2,39% no ano isso aqui sempre deixando claro que é em reais então a gente está batendo muito nessa teca mas teve uma desvalorização do câmbio alto então esses fundos sofreram com isso o WB90 2,09% então uma performance muito boa para o mês de junho no ano 4,90% positivo Franklin WSG 0,73% em junho 5,60% no ano então o fundo que está se recuperando então no mês batendo benchmark no ano chegando ali bem perto Exponencial o fundo mais atípico que a gente investe só na BDR da XP é um fundo que a ação sofreu muito e agora está perfumando muito bem nesse ano então em junho 25,16% positivo no ano 38,35% lembrando que a BDR então também tem a valorização cambial nesse fundo e o Exponencial Lite que é 20% investido no Exponencial e o restante em renda fixa em junho 5,64% positivo e no ano 13,18% bom acho que aqui é a parte um pouco mais curta mas não tem como destacar acho que o WB90 o Marcão comentou o fundo tem se mostrado em todas as janelas é um fundo bem ganhador não era de se esperar muito diferente do Buffett mas o fundo tem ganhado com sobra do SAP então é uma notícia bem legal e aí comentando um pouquinho de XP do Exponencial é uma ação que surfou bastante essa melhora do cenário de juros é uma empresa que demanda crescimento para a valorização das ações e um cenário de juros mais baixo é essencial tanto para a parte operacional da empresa ou seja de captação de disponibilidade de recursos quanto para a parte do próprio crescimento de mercado dela que é uma empresa que depende muito de investimentos e de pessoa física principalmente e que esse cenário de juros altos acaba prejudicando bastante acho que é um papel que tem se mostrado rápido na recuperação da bolsa perfeito entrando aqui na parte dos temáticos é a gente pode ver que no ano eles estão performando muito bem então teve muita coisa da inteligência artificial tem muitos fundos que aproveitaram desse website que teve nos meses anteriores em junho o tech select está caindo 0,61 no ano subindo 28,52 então uma alta expressiva blockchain ações subindo 2,01 em junho com 19,61 no ano money bets caindo 6,27 em junho subindo no ano 4,47 e o metaverso caindo 0,15 no mês e no ano ainda subindo bastante 34,69 JP eu acho que falando de tech ainda é um mês um pouco diferente acho que pelo menos nos últimos dois meses a gente viu lá fora uma alta do mercado um pouco mais generalizada então assim pouco destaque para setores específicos mas para as grandes empresas acho que esse é um comentário a gente também viu que eu vou comentar agora em seguida destaques pontuais tanto de alta quanto de baixa em algumas ações que a gente pode falar que principalmente de Tesla dentro do blockchain que é o fundo que tem a maior posição em Tesla da casa e que o papel chegou a subir mais de 20% no mês e aí negativamente a gente olhando o money bets que teve uma posição lá que é Sentinel One que é uma das posições da carteira que caiu mais de 33% então a gente viu um movimento de o mercado em geral subindo mas com difícil traçar alguns setores principalmente um subsetor a gente não consegue falar com tanta facilidade que a blockchain foi o grande destaque ou a parte de biomedicina nada específico acho que é um movimento um pouco mais macro nesse mês sim o que tem movimentado bastante é o tema de inteligência artificial que muita gente ainda acaba ouvindo algumas pessoas que acham que esticou um pouco mais que deveria mas foi um tema que permeou o primeiro segundo trio um pouco e pegou algumas empresas em cheio mas nem todo mundo tinha essa esse viés para inteligência artificial dentro do druinds também com certeza é o tema quente do momento em tech acho que está tendo bastante o que falar mas é isso a gente vê na performance no ano dos fundos então tech select blockchain metaverso ele tinha essas ações ali dentro então teve uma performance expressiva no ano no primeiro semestre agora bem mais específico no tema de cannabis são nossos dois fundos o cannabis o nosso fundo previsto qualificado que tem uma gestão mais ativa de stock pick das ações é caindo 5,74 no mês uma queda de 32,90 no ano e o cannabis ativo que hoje é 100% em cannabis também a gente compra muito do ETF lá fora por causa da exposição no exterior é caindo 7,64 no mês e no ano caindo 36,18 esse mercado o JP vai explicar melhor mas é um mercado que sofre mais do que um ativo de risco então assim é um mercado muito específico então não tem muita notícia ligada o pessoal muito mais preocupado com o FED nos investimentos tradicionais então esses ativos tendem a cair bem mais do que um ativo de equity por exemplo então isso que a gente está vendo na performance desses fundos eu acho que falando em cannabis é um pouco da continuação do que a gente tem falado faz meses já então é uma falta de notícias positivas e que vai piorando o humor do mercado e puxando cada vez mais essas ações para baixo falta de novos investimentos e tudo acho que tem dois destaques bem negativos na carteira esse mês que é Power Read e Canopy Growth são duas ações importantes e antigas no fundo que caíram menos 20% Power Read e menos 56% Canopy Growth impactaram bastante a cota é o que o Marcos falou é um fundo bem nichado um fundo de um tema exótico e que é um fundo de virada de chave mesmo é uma coisa que a tese ou ela vai para frente de uma vez ou ela acaba minguando aos poucos conforme não saem atualizações regulatórias agora entrando na parte de criptomoedas vamos passar um a um também também com exposição cambial então mesmo com o Bitcoin valorizando nesse mês alguns fundos sofreram dessa exposição cambial lembrando que a gente não fica 100% alocado no Bitcoin tem outras moedas ali dentro o criptomoedas caiu 0,69 em junho no ano ainda 33,08 de alta então superando bastante benchmark o CoinCrypto que é o nosso fundo para investidor geral é caindo 0,20 em junho e no ano subindo 31,75 o Cryptometals Blend que tem uma alocação em cripto mas em outros fundos como ouro urânio alguns outros fundos ali teve uma uma rentabilidade negativa de 5,78 no mês e uma alta de 1,22 no ano Crypto High Beta um fundo mais mais arriscado ali de cripto era um antigo DeFi agora a gente mudou o nome para High Beta caindo 8,83 em junho mas ainda com uma performance positiva no ano de 16% o nosso fundo de cripto voltado para a previdência então subindo 1,67 no mês e no ano 13,72 então o fundo está perfumando muito bem nesse ano e o nosso ETF o CRPT11 que aplica nas 20 maiores moedas tradadas nos mercados de cripto subindo 0,62 em junho e 35,34 no ano acho que falando de cripto não dá para a gente fugir das notícias sobre a SEC a SEC fez duas grandes intervenções nesse mercado durante o mês no começo do mês a reguladora americana processou a Coinbase e a Binance principalmente por questões de segurança e regulação das instituições então isso trouxe uma forte pressão no mercado de cripto e chegou a piorar bem o Bitcoin e todas as outras moedas mas que na segunda metade do mês o Bitcoin recuperou bastante e que trouxe essa alta que aumentou de 6% em reais e 12% em dólares que veio principalmente do pedido de estagem de um ETF de Bitcoin por parte da Fidelity e da BlackRock que são duas das maiores gestoras americanas de ETF e o mercado viu isso com um otimismo muito grande bom só falando dos fundos rapidinho acho que vale mencionar que o que o Marcos falou é uma grande verdade a gente não tem só Bitcoin no fundo a gente tem várias outras criptos grandes ou menores várias altcoins e acho que uma das criptos que impactaram bastante a gente foi a de Polygon que é uma cripto que também foi parte de um processo da SEC e que daí chegou a fazer o papel cair aí 25% então era uma posição importante nossa em todos os nossos fundos a gente tem essa posição e ela foi bem afetada por esse processo acho que nesse sentido vale até falar do cripto High Beta é um fundo que sofreu nas duas pontas ele é o nosso único fundo que não tem Bitcoin e também é o fundo que mais tem Polygon então acho que isso explica boa parte dessa performance negativa do fundo no mês é um ótimo perfeito agora entrando na parte continuando no temático entrando na parte de commodities vamos lá o Vitrio Ouro tendo uma queda de 7,56 no mês uma queda de 6,63 no ano o Vitrio Prata também queda de 7,92 no mês 15,50 no ano Vitrio Cobre 1,12 no mês menos 6,73 no ano Urânio 3,09 no mês queda de 1,97 no ano Vitrio Petróleo um fundo importante que o petróleo é bem comentado por diversos gestores é 0,60 no mês e uma queda grande no ano de menos 17,41 é nosso Vitrio Carbono 6,69 no mês menos 0,97 no ano Vitrio Água 3,21 positivo no mês de junho uma queda de 0,58 no ano Vitrio Agro 3,96 em junho no ano 0,98 então a gente conseguiu pegar em junho aqui uma boa rentabilidade mas no ano a gente está um pouco um pouco não a gente está atrás do CD em 5% mas no mês de junho a gente acertou a mão e teve uma rentabilidade ótima e o FofComode que é um Funds of Funds que aplica em diversos tipos desses fundos de commodities subindo um 1,22 no mês e caindo 7,95 no ano falando de commodities começando pelo petróleo a gente está vendo uma commodity que está passando por muita volatilidade nesse momento especulou-se muito sobre uma alta maior do petróleo após uma decisão publicada pela Arábia Saudita de reduzir a produção voluntariamente mas aparentemente isso não tem surtido muito efeito trouxe volatilidade mas o petróleo continua na casa dos 75 dólares então a gente vai ver o desenrolar disso aí nos próximos meses principalmente uma possibilidade dos Estados Unidos voltando a aumentar sua sua reserva estratégica de petróleo falando um pouco de agro a gente teve uma recuperação grande da parte de grãos principalmente soja e milho com a piora da seca no Corn Belt dos Estados Unidos trouxe bastante recuperação para esses ativos que tinham caído muito no ano e por último falando de metais a gente vai ter o ouro e a prata caindo bastante impactados principalmente pela alta na curva de juros americanas que é diretamente ligada principalmente ao ouro e adicionando aqui um pouco sobre a sustentabilidade a gente viu o crédito de carbono e o urânio com mais um mês excelente o carbono subindo 6,69% e o urânio 3,29% são ativos os dois bem voláteis mas que parecem aí cada vez caminhando em uma direção melhor aos trancos e barrancos eu acho que só aproveitando para falar do Vitrio Agro que é outro destaque nosso é um fundo que ele conseguiu surfar um pouco dos dois cenários eu acho acho que o cenário de melhora nos grãos que é um fundo que a gente tem essa posição importante na carteira mas principalmente aí de um aumento da nossa alocação na parte de equities brasileiros dentro desse fundo então ele surfou essa volta da bolsa com bastante força perfeito agora o último mas não menos importante fundos de renda fixa imobiliários e cambiais é o fundo Selec Simples é um fundo que investe em DI basicamente pós-fixado em junho dando 1,10% a gente sempre consegue superar um pouquinho o CDI dando 3 BIPs a mais 6,57% no ano então também superando o CDI é o fundo de inflação longa esse fundo que investe em NTNBs mais longas da curva com vencimento lá pra frente ele conseguiu um aumento de 4,19% no mês de junho e expressivos 17,53% no ano então superando bem o CDI inflação curta como eu expliquei no começo ele tem uma volatilidade um pouquinho menor porque o vencimento é mais próximo não tem tanto impacto no valor do título subindo 1,02% no mês e 7% no ano mesmo assim ganhando do CDI no ano renda fixativa é um fundo ali que o Kiki é o gestor então 1,53% no mês estão superando o CDI e no ano também a gente conseguindo superar o CDI em 75 BIPs então tomamos posições acertadas nesse fundo nessa queda de juros o Atrium um fundo um funds of funds de FDIC então a gente só aplica em FDIC ali dentro é um fundo é um FDIC mais conservador mas dando 1,32% em junho então superando o CDI e no ano também 7,73% esse fundo sempre vem superando o CDI mesmo com tudo que a gente está vendo a gente vai entrar no detalhe depois mas continuando meses positivos e meses acima do CDI então a gente brinca que é o relógio suíço de dar dinheiro o dólar não tem muito o que falar menos 5,01% no mês e menos 6,63% no ano moedas life menos 4,64% em junho com uma queda de 7,59% no ano bonds USD menos 4,16% com uma queda de menos 6,90% no ano e o bonds USD light que é uma parcela aplicada no bonds USD e o restante em dólar menos 2,72% no mês menos 12,12% no ano então vamos eu acho que esse ponto é importante a gente pegou um pouco da queda de juros então são fundos que renderam bem nesse mês e estão rendendo bem no ano e o JP vai falar um pouquinho não sei se o Caio vai querer entrar também acho que o principal destaque da nossa parte de renda fixa e câmbio é sem dúvidas a inflação inflação longa como o Marcos falou subiu 4,19% e é um fundo que naturalmente tende a surfar com tranquilidade essas quedas maiores na curva de juros principalmente mais longa acho que a inflação curta como o Marcos falou pelo vencimento ser muito curto ele acaba sendo bem impactado pela parte da inflação que naturalmente os dados de inflação afetam muito mais a curva curta de juros e não só curva como o próprio desempenho desses papéis bom acho que além disso como o Marcos falou acho que o nosso destaque aqui vai ter que ser o Atrio um dos queridinhos e que como o Marcos falou segue batendo o CDI com folga e é um fundo que surpreende nesse sentido porque mesmo depois de todo esse estresse que a gente está vendo de certos escândalos e algumas gestoras de crédito relevantes no mercado ele está sendo capaz de entregar uma rentabilidade excelente foi 115% do CDI em junho e acumulando 118% do CDI desde o início do fundo que por coincidência está fazendo aniversário hoje faz exatamente um ano que ele foi criado e é um fundo que tem trazido bastante alegria para os cotistas e para a gestora acho que é isso exato esse fundo é para qualificado não é spoiler mas a nova norma 975 vai permitir FDIC para varejo então a gente já está pensando num fundo desse tipo para atrair o público do varejo acho que vai ser importante e ali os fundos de dólar o JP já cansou de falar aqui mas ele foi muito impactado não tem muito o que falar dado que teve essa variação cambial significativa então foi difícil esses fundos performarem dado essa queda expressiva do dólar eu acho que é isso o recado final que eu queria dar e Caio e o JP também se quiserem eu acho que o importante que a gente conseguiu nesse mercado não vou falar de bonança mas o mercado que o Ibovespa subiu teve a queda de juros a gente conseguiu aproveitar isso e em diversos fundos superar o benchmark que é por isso que a gente está aqui então a gestão é sempre para entregar um alfa sobre o benchmark então a gente está em diversos fundos superando e tem destaque mega positivos que superaram superado em muito os índices então eu acho que a gente ajustou a gente nesse ano no começo como eu falei foi difícil mas a partir de abril acho que a gente conseguiu estruturar os fundos a equipe tanto de gestão quanto de research teve uma visão boa do mercado do que ia acontecer e eu acho que a gente está conseguindo estar numa atuada boa para continuar entregando performance no segundo semestre até as mudanças táticas e estratégicas que a gente fez na carteira tanto falando de FOF aqui um aumento de inflação agora um aumento de bolsa também priorizando um pouco mais de liquidez realizando por meio de ETFs reflete um pouco esse otimismo que a gente está principalmente sobre o cenário local a gente vê diversas mudanças positivas ventos a favor colocando o Brasil num ritmo mais num trilho mais bem encaminhado para o segundo semestre lá fora ainda tem um certo um certo temor de recessão ainda ali que pode parece que está sempre sendo postergado mas existe uma atuação muito forte ali do FED tanto assim olhando para trás e olhando para essas questões dos bancos lá do mês de março que já aparentemente já está sob controle por conta da toda intervenção que aconteceu então os ventos estão bem mais a favor aqui no local e a gente está bem otimista aqui também acho que é isso acho que é um otimismo a gente está feliz de ter conseguido encaixar uma alocação de sucesso nesse primeiro semestre do ano começamos em 2023 com o pé direito mas acho que é isso o Caio falou lá fora parece mais calmo e aqui caminhando em uma direção aparentemente boa a gente aqui no futuro de novo já recebeu a notícia de aprovação da reforma tributária na Câmara uma notícia que trouxe muito ânimo para o mercado principalmente pela rapidez da aprovação que tem apenas dois turnos resolvida a questão eu acho que tem tudo para um julho positivo e um segundo semestre de alegria é isso se lá fora não tiver nenhum solavanco acho que a gente está no caminho certo aqui doméstico para conseguir performar é iniciar um ciclo de corte de juros também já a partir de agosto é isso pode ser a virada de chave que todo mundo espera tem uma probabilidade grande mas se vier mesmo esse corte eu acho que pode dar uma virada de chave e começar a performar lembrando que lá fora sempre tem um impacto aqui mas pelo que o pessoal vem falando o João fala muito isso é lá fora está no raio histórico então está numa performance muito boa mas também não está com sinais de uma queda muito grande então provavelmente vai ficar meio de lado aí no segundo semestre eu não sei mas enfim é isso queria agradecer a todos obrigado JP obrigado Caio obrigado Kiki pela oportunidade ele está nas merecidas férias e é isso abraço a todos tchau 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 tchau